Bom dia, Bom dia, pessoal. Agradeço a participação de vocês. Meu nome é Zeina. Eu sou um dos profissionais que atuam na área de pediodontia no céu. Também, junto comigo, tem o doutor Marco Aurélio, que está aí também dando um oi para vocês. Então, como vocês já sabem, a gente vai apresentar hoje o matriciamento em pediodontia. É o último matriciamento das especialidades do céu. Então, fechando esse ciclo. Todos vocês devem ter recebido o memorando, avisando sobre o matriciamento que vai ser realizado na data de hoje. Então, como eu já falei, os profissionais que atuam na pediodontia no céu são o doutor Marco Serakoski, que deu um oi para vocês, e eu, a Zeina. Vocês podem realizar contatos conosco através dos telefones disponíveis no céu e pelo e-mail da pediodontia também, que está aí na tela para vocês, e isso vai ser disponibilizado depois. E aí, a gente ressalta que sempre que houver necessidade, entrem em contato conosco, porque o céu e a atenção primária devem trabalhar de forma complementar. E se não houver esse, não houver essa comunicação, fica um pouquinho mais complicado, tá? Então, podem entrar em contato, assim que possível a gente entra em contato com vocês também, tá? Vocês já devem ter visto, quem já participou dos outros matriciamentos, vocês já devem estar cansados de ver o conceito de matriciamento, mas nós temos alguns colegas que entraram há pouco tempo no quadro, tá? De funcionários da prefeitura, então eu vou dar uma repassada rápida, tá? O matriciamento é um modo de realizar a atenção em saúde de forma compartilhada, visando a integralidade e a resolvibilidade da atenção, por meio do trabalho interdisciplinar, através do suporte técnico, que é o que a gente está fazendo hoje, e pedagógico, em áreas específicas, as equipes responsáveis pelo desenvolvimento, ou desculpa aí, faltou um L no desenvolvimento, de ações básicas de saúde para a população. E aí, vocês da atenção básica têm um papel importantíssimo, porque é na atenção básica que a gente tem, a gente encontra o ponto estratégico do atendimento, nos serviços do SUS. É através das unidades de saúde que essa população tem garantia de acesso, equidade e integralidade das ações, viabilizando o fluxo, vocês viabilizam o fluxo do usuário aos demais pontos de atenção do sistema, que é o setor secundário, nós do céu, e o terciário que é o hospitalar, sempre que necessário. Agora eu vou apresentar uma compilação dos dados do questionário que a gente enviou para vocês, tá? Então, assim, o município hoje tem 78 cirurgiões dentistas, e desses, 21 responderam ao questionário que a gente enviou. 33,3% relataram não ter acesso ao protocolo de encaminhamento, e 68,7% relataram ter acesso ao protocolo de encaminhamento. E eu confesso para vocês que isso me causou uma certa estranheza, porque a princípio, era para o que já foi falado nos matriciamentos anteriores, terem sido enviados para vocês, tá? O material deveria ter sido enviado junto a ele o protocolo de encaminhamento. Mas, enfim, vamos ver se agora, com esse último matriciamento, a gente consegue disponibilizar para vocês que é essa a intenção, tá? Inclusive, a minha apresentação, não lembro se eu já tenho início, está sendo gravada, tá? Então, falei, né? Que vai estar disponível nos meios de comunicação da escola de saúde, tá? Então, vamos lá. Uma das perguntas falava sobre dúvidas ao encaminhar, e quem tinha dúvida nos encaminhou o seguinte. Dente que necessita de aumento de coroa clínica e endodontia, encaminhar para aumento de coroa clínica antes ou depois da endodontia? E a gente pede aqui que sempre seja encaminhado antes da endodontia, tá? Para que facilite o isolamento absoluto do profissional e para que a gente tenha um campo mais adequado para realizar o procedimento. O grande problema que a gente encontra aqui é que a lista de espera de endodontia está muito aquém da lista de espera de periodontia. Na periodontia, nós não temos lista de espera. Então, o que a gente orienta, tá? É que, assim, o aumento de coroa clínica, quando necessário, vai ser realizado 15 dias antes da endodontia. Então, o paciente não vai conseguir fazer esse aumento de coroa clínica já de cara, porque ele acaba perdendo o procedimento. O procedimento a gente faz, não é realizada a endodontia e aí tem que refazer o procedimento. Outra coisa que a gente pede, quando vocês precisarem encaminhar o mesmo paciente para especialidades diferentes, como tem algumas especialidades que tem espera e outras não, que vocês realizem o encaminhamento separado para as especialidades, para que a gente possa dar o retorno. Porque nem sempre o procedimento de uma especialidade está atrelado à outra. Então, às vezes o paciente precisa do tratamento de periodontia e precisa fazer a extração de siso, por exemplo. A periodontia, ele vai conseguir realizar bem antes da extração do siso. Então, se vocês puderem fazer a gentileza de enviar encaminhamentos diferentes, para especialidades diferentes, a gente agradece, tá? Quando encaminhar, quais procedimentos são realizados, quais cirurgias são realizadas, qual o protocolo e quais os critérios, eu vou abordar mais para frente, tá? Com bastante, com a descrição bem certinha, tá? E teve um colega que colocou, que tem dúvidas quanto à avaliação que ele realiza, que tem dificuldade em realizar sondagem periodontal em casos de doença periodontal, tá? O que eu posso falar aqui através do matriciamento, tá? Quando houver dúvida, não tenham vergonha, não se preocupem, podem encaminhar para a gente, que a gente tenta resolver, tá? Dificuldade com sondagem, eu não tenho como ajudar via matriciamento, tá? Se quiser, pode entrar em contato com a gente, a gente se organiza, pode ir até o CELF, a gente tenta dar uma orientação em relação a isso, que através do matriciamento, assim, fica bem complicado, tá bom? Aí a gente pediu sugestões de temas para cursos que serão realizados posteriormente, aí aqui eu listei todos, não vou ler um por um, que vai ficar algo cansativo, e como a gente vai disponibilizar isso para vocês, aí vocês conseguem ver com bastante tranquilidade na sequência, tá? Então, esses são alguns, a próxima tela tem os outros, tá? Uma outra pergunta foi se vocês apresentavam alguma dificuldade em realizar procedimentos de terapia básica. aí, teve uma das dúvidas foi orientação de retorno e preservação, tá? O retorno é algo bastante variável, tá? A gente vai ter que avaliar a condição de cada paciente em específico. Tem paciente que a gente pode pedir um retorno a cada três meses, tem paciente que pode ser prolongado a cada seis, ou a cada quatro, a cada seis, tem paciente que a gente pode pedir para retornar de ano a ano. Então, também, da receita de bolo aqui, infelizmente, não existe, tá? Tem que avaliar cada caso, a preservação está atrelada a esse retorno, então também vai depender muito de caso a caso, mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, podem encaminhar para a gente, que a gente tenta resolver também, tá? Marco, está me passando aqui alguma dúvida? Depende da qualidade da escovação. O retorno. Ah, o retorno, sim, com certeza, tá? Na periodontia, a questão da higiene oral é primordial, tá? Então, se é um paciente, vocês fizeram um tratamento, a terapia básica, e é um paciente que não tem um controle legal do biofilme, interfere aí na questão da orientação de retorno, tá? Vocês podem fazer um retorno mais próximo para estar avaliando essa questão da higiene oral, tá? Mas é primordial, tá? A periodontia e higiene oral andam juntas, são inseparadas, tá? Raspagem manual. Aqui também, infelizmente, via matriciamento eu não tenho, nós não temos como orientar. Também, se quiserem entrar em contato, a gente pode tentar se organizar para a gente mostrar uma prática mesmo, tá? Assim, via vídeo fica bem complicado. Antibióticos mais indicados no tratamento de condições agudas, eu vou abordar isso mais na frente, tá? Daí, dúvidas em relação à medicação. Medicação tratéria, o que devo usar em quais situações? E atualização das medicações utilizadas em urgências periodontais, como eu falei, vai ser abordado mais para frente. Dúvida quanto ao diagnóstico diferencial, então, o linear entre manutenção e indicação de exodontia e quando há envolvimento de curta, tá? Aqui também, a gente tem que avaliar muito a condição específica de cada paciente, tá? Se for um paciente que a partir do momento que a gente converse e que nos auxilie fazendo a higiene oral de forma correta, adequada em casa, até um dente que num primeiro momento poderia parecer que estaria condenado, a gente pode até tentar manter, tá? A indicação de exodontia, de uma maneira geral, claro que a gente tem que avaliar vários fatores, mas ela está indicada quando o dente já tem mobilidade grau 3. Para quem não lembra ou não tem conhecimento, mobilidade grau 3 é uma mobilidade severa e que ela tem um deslocamento do dente com mais de 2 milímetros em todas as direções, tá? Então, nesses casos é indicada a exodontia. O envolvimento de curta também envolve avaliação da condição clínica do dente, da condição do paciente. A gente tem que ter o apoio de exames de imagem, radiografias, tem a questão da sondagem. Aí também, para explicar para vocês e o vídeo vai ficar complicado, volta a falar. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato. A gente tenta também se organizar para ajudar um pouco no diagnóstico de envolvimento de curta, tá? Qual o limite que devemos observar para condenar um dente a exodontia? Até onde podemos tentar uma terapia terodontal? Acho que o meio que eu já respondi com o primeiro vídeo. E aí, teve alguns colegas que responderam sim, que têm dúvidas, e nós não nos relataram exatamente qual, mas está aí registrado, tá? Tem acesso aos instrumentais e medicamentos utilizados em urgências periodontais? Aí, o pessoal da unidade cristal diz que não tem nada para realizar contenções e nem instrumentos para realizar aumento de curta clínica, nos casos de ser esse procedimento mais simples, tá? Nós conversamos com a coordenação e ela nos relatou que tem como fazer o pedido desses instrumentais e desse material, tá? Então, tem que entrar em contato, só que para os instrumentais, principalmente, tem que ser feito o descritivo, tá? E como são verbas diferentes do CEL e das unidades básicas, aí teria que conversar para ver como seria feito esse descritivo, tá? Para vocês terem uma ideia, nem a gente do CEL conseguiu um material de qualidade, tá? A gente pediu, aí a gente tinha um material, o município tinha um material na loja de estoque e teve que ser enviado esse material. Então, ali, nos próximos itens, vocês questionam a qualidade das curetas e que sejam mais delicadas para a RAP. E, infelizmente, nem no CEL nós temos disponibilidade disso, mas tem condições da gente conseguir material melhor, tanto no CEL quanto nas unidades básicas, através desse descritivo. E eu confesso a vocês que eu não sei como isso é feito, mas teria como ser conversado com a Diná, que é responsável pela aquisição dos materiais, tá? Mas tem uma luz aí no fim do fundo. E nós pedimos sugestões, então, sugeriram que fosse enviado tudo que está sendo conversado aqui no matriciamento para todos os profissionais. Então, isso vai ser realizado, tá? E aí me pediram também, se possível, fornecer escovas interdentais para as unidades básicas. Aí entra também na mesma questão, tem como ser pedido, tá? Aí tem que conversar com a coordenação para ver como é feito esse processo, mas tem sim a possibilidade. Só que, pelo que me foi informado, demora um pouco, tá? Em torno de seis meses aí, a partir do momento que se consegue fazer esse pedido. Agora eu vou abordar especificamente os critérios para entaminhamento para o CEL na especialidade. Tem algumas coisas que servem para todas as especialidades e outras específicas para a pele odontia. Então, critérios para referenciamento ao CEL. O usuário deve ser encaminhado ao CEL com a guia de referência e contra referência preenchida em três vias, sendo que uma das vias carbonadas deve permanecer anexada ao prontário do paciente na unidade de saúde. Aqui deixa eu fazer um parênteses. A gente coloca três vias, mas a gente sabe que a grande maioria das unidades já não tem mais documento em papel, tá? É tudo digital. Então, nesses casos, faça em duas vias, tá? E fica registrado no sistema a terceira via, digamos assim. E as outras duas vias, então, as demais, são encaminhadas junto ao paciente, sendo que uma das vias ficará no CEL e a outra será entregue ao paciente com a contra referência, para que vocês tenham esse retorno, tá? E o encaminhamento, ele deve ocorrer somente após a eliminação da dor, resolução dos casos de urgência e com os tratamentos básicos realizados. Seria adequação do meio bucal, terapia periodontal básica, remoção dos focos de infecção e selamento provisório das cavidades de pare, entre outros. Para o PT, sempre considerando o tempo decorrido entre o encaminhamento na unidade de saúde e o atendimento no CEL. Como a gente falou, tem diferença aí de tempo de acordo com as especialidades. Os usuários com patologias sistêmicas devem estar preferencialmente compensados antes de serem encaminhados para o CEL. Preferencialmente. Se não houver possibilidade, encaminha e vê o que é mais urgente, tá? Mas que facilita bastante, facilita. Após a conclusão do tratamento especializado, o paciente retornará à unidade de origem com a via de contra-referência preenchida, constando a identificação do profissional que atendeu o paciente e o tratamento que foi realizado. E uma via permanecerá no prontório do usuário no CEL, como já foi relatado. Nos casos de dúvida, a gente recomenda que vocês entrem em contato com o profissional da especialidade para a discussão do tratamento, que é aquilo que a gente falou. A comunicação é bem importante, tá? As três vias da guia de referência e contra-referência devem conter obrigatoriamente identificação da unidade de saúde de origem, nome do dentista responsável e seu registro no CEL Paraná, descrição do motivo do encaminhamento, procedimentos que foram realizados na unidade de saúde, radiografias, laudos médicos e exames complementares, se houver. E outras informações que vocês acharem pertinentes, tá? O encaminhamento deve indicar a especialidade em questão. Então, vocês também, para a periodontia agora mais especificamente, tá? Esse primeiro parágrafo aí é muito importante. Verificar se o paciente está motivado para realizar o tratamento especializado. Motivação em periodontia é fundamental. Se o paciente não estiver motivado, a gente pode fazer o melhor trabalho químico que não vai ter um bom prognóstico, tá? E se esse paciente terá condições de realizar tratamentos que não sejam oferecidos pelo SUS e que sejam necessários após o tratamento no CEL. Aqui um exemplo. Vai para um aumento de coroa clínica de um dente que já tem endodontia realizada, mas ele vai precisar de um trabalho protético. Então, verificar se o paciente vai ter condições de fazer essa prótese sequencial ao tratamento realizado no CEL. Se não houver possibilidade, perde o sentido de mandar para o aumento de coroa clínica, tá? Que a gente tenha um tempo hábil aí entre um procedimento e outro, tá? Para ser realizado o tratamento completo. Devem ser priorizados os pacientes que tenham concluído o tratamento básico nas unidades de saúde. Os pacientes que ainda estiverem em tratamento somente deverão ser encaminhados após receberem a adequação do meio bucal. Remoção de restos radiculares, excessos de restaurações pré-existentes, selamento de cavidades, instrução de higiene bucal e realização de terapia periodontal básica. Aqui nesses itens, eu vou abrir um parênteses, tá? A gente recebe de uma maneira frequente pacientes que são encaminhados para realizar o tratamento pediobontal especializado, principalmente de rastagem e alisamento radicular sub-gengivais e que estão com excessos em restaurações. Aí a gente envia a contra-referência para vocês e de uma maneira geral a gente pede que vocês façam a regularização desses excessos, tá? A gente sabe que muitas vezes não foram restaurações realizadas por vocês, mas a gente precisa que esses excessos sejam eliminados, então a gente não vai ter também um bom prognóstico, tá? A gente não consegue a eliminação do problema, tá? E dentes com indicação de ectodontias devem ser previamente extraídos, antecedendo o início do tratamento periodontal. Critérios para referenciamento a periodontia. Então serão referenciados dentes com bolsa periodontal maior de 4 milímetros ou nos casos de insucesso após terapia periodontal básica. Às vezes o paciente não tem bolsas, mas vocês não conseguem um bom resultado, então encaminha pra gente. Cirurgia pré-protética, e aqui, essa cirurgia pré-protética, desculpem, seria o aumento de coroa clínica para restaurações ou próteses. A regularização de remordo e outras, vocês já viram que é realizado pela especialidade de cirurgia oral menor, tá? Frenetomia, aqui nos casos de freio lingual. Pro freio lingual, a gente pede que vocês observem dificuldade de higienização, dificuldade de dicção, deglutição, tá? Se houver, encaminha, se tiver dúvida, encaminha do mesmo jeito que a gente avalia e dá um retorno pra vocês. E nos casos de freio labial, quando esse for bem desenvolvido, que penetre na papila, causando diastemas. Aqui também, além do diastema, causando dificuldade de pre-higienização, tá? E esse procedimento... Só um pouquinho, pessoal. Ah, tá, da idade. Eu vou falar sobre isso, tá? Esse procedimento deve preferencialmente ser realizado após a erupção dos incisivos superiores. E existem, de repente, até que já falam até aguardar a erupção de caninos permanentes, tá? Então, de uma maneira geral, incisivos superiores e, às vezes, até caninos permanentes. Então, fizeram uma pergunta aqui que seria feita após oito, nove anos. Como a gente tem um período de erupção bem abrangente hoje, a gente não tem mais aquela coisa fixa por causa da miscigenação de raças e tudo mais, então a gente coloca, sim, observar a erupção dos incisivos superiores, erupção completa, tá? Em alguns casos, às vezes, vocês vão encaminhar para a gente, a gente vai observar que talvez precise esperar até os caninos, mas também a gente entra em contato com vocês ou por telefone ou manda através da contrarreferência para aguardar um pouquinho mais ou não. Ou a gente já realiza o procedimento, tá? E bridectomias também, quando a inserção inviabiliza a higienização, causar restrição gengival e, em casos onde haja dificuldade para a correta adaptação de peças protéticas. Contenção, esplintagem, em casos de mobilidade severa dos dentes, causada por doença periodontal avançada, desde que haja um controle adequado do biofilme dental. E aí, aqui, vai ser muito difícil a gente fazer essa contenção. Se a pessoa chegou nesse estágio de estar com uma mobilidade severa dos dentes, em virtude de doença periodontal, dificilmente essa pessoa vai fazer um controle adequado de biofilme dental. E aí, esplintagem acaba sendo um tiro no pé, tá? Você esplinta, é mais um fator de retenção de placa e piora de vez. Mas, podem encaminhar também, a gente faz avaliação, e ver se há possibilidade de fazer essa contenção. E aí, essa questão do controle do biofilme, a gente pede, se vocês forem fazer na unidade de vocês, também observar com bastante critério, tá? E avaliar caso a caso. Porque tem paciente que não vai ter condições de fazer prótese, não quer ficar sem os dentes por questão estética, e vai ter que avaliar, tá? É bem delicado, é complicado, mas tem que avaliar de caso a caso. Punha distal ou mesial, nos casos de bolsas maiores de 4 milímetros, onde se verifica hiperplasia gengival que impossibilite a higienização ou restauração adequada. E aqui eu vou fazer um parênteses. Em alguns casos, os colegas encaminham pacientes para o céu, para que a gente faça punha distal em primeiros molares, por exemplo. E, às vezes, a gente tem já o segundo molar vindo, tá? Aí a gente tem o capuchão, não. A gente tem ali... Ai, gente, me escudiu o nome agora. Peraí, já chega, gente. Isso impossibilita, às vezes, a gente fazer o procedimento que a gente vai afetar o segundo molar. E, às vezes, a gente tem também um limite que a gente pode descer para poder fazer essa punha distal, tá? Então, em alguns casos, a gente ou vai relatar para vocês que não tem possibilidade, por causa da presença do segundo molar ali, dependendo da altura que ele esteja já, do período eruptivo do segundo molar. É preciso, né? Preciso ser cruzado para ter um poro em cima, né? Ah, tá. E o Marco está lembrando aqui, isso também vale para segundos molares, quando a gente tem os terceiros molares inclusos, tá? Então, às vezes, a gente fica impossibilitado de fazer. Mas mandem, a gente avalia, e se não houver possibilidade, a gente dá o retorno avisando sobre isso, tá? No caso dos terceiros molares, o ideal seria fazer a extração desses terceiros molares previamente à punha distal. Por quê? Às vezes, através da extração do terceiro molar, a gente já tira essa necessidade de fazer a punha distal. Só que a nossa realidade é outra. A gente está com lista de espera para cirurgia de terceiros molares, e às vezes vocês precisam intervir no segundo molar para uma certa urgência. Então, aí fica difícil. Se a gente tivesse tudo andando certinho, seria melhor. Mas, em caminho, a gente vê o que a gente consegue fazer para ajudar vocês, tá? Gendivectomia e gengivoplastia, onde existe hiperplasia gengival, inclusive as induzidas por medicamento, tá? Cirurgias periodontais, lesão do tipo endopério, sequelas de gengivite úlceronecrosante, que é a VUM. Aqui eu só vou relatar, não se usa mais o termo BUNA, tá? Nem CUNA e nem EUNA, tá? Hoje em dia, é gengivite úlceronecrosante. Por que não se usa mais o agudo? Porque esses processos são processos agudos. Então, ficava batendo na mesma teta, tá? Então, atualmente se fala BUN, PUN e EUNA, tá? Daí, fibrose e hiperplasia gengival. Pacientes com periodontite retratária ao tratamento, como periodontite agressiva, que também é que houve uma mudança de nomenclatura. Eram as antigas periodontites juvenis. Hoje elas são periodontites agressivas, tá? É que podem ser, se subdividem, eu vou falar sobre isso se der tempo mais pra frente, se subdividem em localizado e generalizado. E síndrome de papilônio e febre, que também tem algo falando sobre ela no final. Se não der tempo, vai ser encaminhado pra vocês, tá? E não deverão ser encaminhados pro CEL pra especialidade de periodontia. Pacientes sem tratamento básico realizado, raspagem supra e subgendival. Veja, esse subgendival tá no nosso protocolo, que foi realizado lá em 2012, tá? Mas, teoricamente, o subgendival é pra ir pra gente. Mas podem fazer, não tem problema nenhum, tá? Adequação do meio, exodontias, etc., como a gente já relatou anteriormente. Pacientes com bolsas periodontais até 4 milímetros, com exceção dos casos onde não haja sucesso na periodontia, na terapia periodontal básica. E dentes com acentuada mobilidade, grau 3, que a gente já falou um pouquinho sobre isso. E dentes com indicação de exodontia. Algumas considerações que a gente deve fazer é o encaminhar pacientes pro CEL. O tratamento periodontal agudo, ele deve ser realizado na unidade básica de saúde, como drenagem de abscessos, gengivite ulcerativa necrosante, pericoronalites, que também já foi abordado com vocês pela especialidade de cirurgia oral menor, e prescrição terapêutica. Orientar os pacientes a respeito dos procedimentos que serão realizados na primeira consulta no CEL, que na especialidade de periodontia, a gente realiza a magnésio, mapeamento periodontal, a gente pede exames radiográficos ou avalia os pré-existentes, e faz um plano de tratamento juntamente com o paciente. Por que a gente está pedindo para que, se possível, isso seja orientado? Muitas vezes o paciente vai achando que já vai iniciar o tratamento, e a gente faz todo esse processo anterior ao tratamento, tá? Aqui até não está relatado, mas a gente reforça a orientação de higiene oral também. Mesmo que vocês já tenham realizado na unidade, como é importantíssimo na periodontia, a gente faz esse reforço, tá? Nessa primeira consulta. A remoção de estrutura deve ser realizada no CEL para controle pós-operatório, em situações excepcionais, como nos casos de baixa complexidade, no intuito de proporcionar maior conforto ao paciente, solicitar à unidade de saúde a remoção de estrutura. Veja, aqui de uma maneira geral, a gente só pede para que vocês façam a remoção de estrutura de algum procedimento cirúrgico quando o paciente faz esse pedido por uma dificuldade de locomoção até o CEL, e tem muito paciente que relata para a gente uma dificuldade financeira. Então, nesses casos, a gente acaba pedindo que vocês façam a remoção de estrutura, tá? Em outras situações, de uma maneira geral, eu e o Márcia que realizamos no CEL mesmo, tá? Na guia de referência, descrever o motivo do encaminhamento, o diagnóstico provável, tá? Aqui está o diagnóstico, mas é a hipótese diagnóstica, especificar a região, quadrante, dente, o que mais vocês acharem necessário colocar, tá? O que a gente pede? Que vocês não escrevam somente avaliação e conduta periodontal ou periodontia. A gente pode até tentar descobrir o que vocês realmente querem ou deduzir, mas muitas vezes isso fica dificultado, tá? Então, quanto mais detalhes vocês fornecerem para a gente, mais próximo do que vocês querem que a gente resolva, a gente vai chegar, tá? Aí aqui, a partir de agora, eu vou passar algumas orientações em relação a alguns conceitos, algumas dúvidas que vocês possam ter. Não sei se vai dar tempo de apresentar tudo, se não der, vocês vão ter esse material à disposição, como a gente já falou. Então, a classificação das mobilidades dentadas. Grau 1, tá? Quando a gente é considerada uma mobilidade leve, de até 1 milímetro de deslocamento no sentido vestíbulo-lingual. Grau 2, a gente tem uma mobilidade moderada, com até 2 milímetros de deslocamento, também no sentido vestíbulo-lingual. E o grau 3, como eu já relatei para vocês atrás, é uma mobilidade severa, maior, com mais de 2 milímetros em todas as direções. Ou seja, vestíbulo-lingual, nézio-discal e vertical. Eu falei para vocês sobre as periodontites agressivas, que anteriormente eram chamadas de juvenis. Como eu relatei, elas podem ser localizadas ou generalizadas. E aí, aqui eu tentei montar um esquema das diferenças entre uma e outra, tá? Então, a localizada, ela é rápida, ela tem uma perda óssea alveolar rápida e severa, tá? A generalizada, ela tem pronunciados episódios de destruição periodontal, com sinais mais evidentes de inflamação dos tecidos periodontais. Na localizada, indivíduos afetados podem apresentar pouca quantidade de placa bacteriana e cálculo aderidos às superfícies dentárias. Já nos indivíduos afetados pela generalizada, eles apresentam uma maior quantidade de placa bacteriana e cálculo dental aderidos às superfícies dentárias. Aí, essa eu acho que é a principal, é o principal ponto que vocês devem se ater. Na localizada, a perda de inserção clínica é de 4 milímetros, tendo como dentes comumente atingidos, os primeiros molares e incisivos permanentes. Havendo comprometimento de no mínimo um primeiro molar. Já na generalizada, a gente também vai ter perda de inserção clínica de 4 milímetros, só que tem no mínimo oito dentes permanentes, dos quais ao menos três dentes diferem de primeiros molares e incisivos. Então, essa eu acho que é a diferença mais importante entre as duas. A síndrome de papilom lefebvre, para quem não lembra, é uma patologia genética autossônica e que apresenta as seguintes alterações em cavidade oral. Halitose, destruição de osso alpeolar, mobilidade e migração dental, e ela traz uma perda prematura de dentes tecidos e perda da maioria dos dentes permanentes. Doenças periodontais necrosantes, eu resolvi colocar para vocês aqui também sobre elas, porque elas estão envolvidas comumente em urgências periodontais. Então, elas são um grupo de enfermidades que atinge os tecidos periodontais, originadas de uma forma mais rápida e agressiva de reação à placa bacteriana, tendo o biofilme dental como fator etiológico primário. Fazem parte desse grupo, então, como eu já relatei, a gengivite ulcerativa necrosante, a periodontite ulcerativa necrosante e a estomatite ulcerativa necrosante. O diagnóstico dessas doenças baseia-se essencialmente nos achados clínicos e exames radiográficos, não radiográficos, desculpa aí, que podem ser utilizados para a confirmação do comprometimento ósseo, tá? E aqui, importantíssimo, a completa colaboração do paciente no que se refere ao controle mecânico do biofilme dental é fundamental para o sucesso do tratamento, tá? São consideradas formas mais graves de doença provocadas pela placa bacteriana e tem alguns fatores locais que podem contribuir para o seu agravamento como restaurações com excesso marginal, infacção alimentar, mal posicionamento dentário e presença de cálculo. Tem também os fatores etiológicos secundários relacionados ao hospedeiro que podem intervir diretamente no seu início e severidade, tá? E são eles tabagismo, etinismo, má higiene bucal e comprometimento sistêmico. E aqui a gente pode citar estresse, desnutrição, deficiência hormonal, infecção por HIV, leucinia, neutropenia e tratamento imunossupressor. vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Pra deixar mais evidente as diferenças. Então, a GUM é caracterizada pela formação de áreas marginais ulceradas com necrose tanto na região interproximal quanto nas faces livres. Além da presença de carteras tecidoais localizadas sem envolver o periodonto de inserção. As lesões são limitadas envolvendo o tecido gengival. E pode ter presença de... Pode não. De uma maneira geral tem, tá? A grande maioria. Presença de sangramento espontâneo ou provocado por leves estímulos, salivação excessiva, gosto metálico em virtude do sangramento, odor fétido, mal-estar, dor intensa e podem ocorrer episódios de febre e linfadenopatia. O tratamento, ele se divide em duas fases. A inicial, na qual a gente quer a resolução do processo agudo com atenção especial ao alívio da sintomatologia dolorosa e a remoção dos agentes etiológicos locais. Qual que é a conduta? Anestesiar o paciente e com movimentos leves realizar a remoção de cálculos superficiais e tecidos necróticos das áreas afetadas. Antimicrobianos locais são utilizados para a redução da infecção, inflamação e progressão da doença. E aí, por ter propriedades anestésicas e antimicrobianas, a iodoporvidona ou PVT-10% é a primeira escolha. E ela é depositada nas áreas de necrose com auxílio de seringas de 3 ou 5 ml. E aí, vocês aplicam todo o conteúdo da seringa. O PVT-10% também deve ser usado pelo paciente com o auxílio da seringa, e a gente orienta o paciente como usar diariamente até se estar a algesia e a gente possa realizar os procedimentos de raspagem e alisamento radicular. Para os pacientes que tenham hipersensibilidade à iodoporvidona, a gente utiliza, substitui o peróxido de hidrogênio, substitui pelo peróxido de hidrogênio 3%. E aí, a gente tem a fase de manutenção, que são sessões de raspagem e alisamento radicular até a remissão do quadro clínico. Nessa fase de manutenção, o paciente pode usar soluções à base de clorexidina 0,12% a 0,2% a cada 12 horas, intercalando com soro fisiológico até a remissão das lesões. Então, de uma maneira geral, a gente orienta. Utilizar de manhã e à noite a clorexidina e nesse intervalo intercalar com irrigação com soro fisiológico e também com auxílio de seringas. A bochecha com soro também pode, mas enfim, pode ser só aplicado com a seringa e com os picos. Se houver comprometimento sistêmico, febre, prostração e linfadenopatia, a gente usa antibiótico terapia sistêmica. E a primeira escolha é o metronidazol, 250 miligramas de 8 em 8 horas por 7 dias. Desculpa que a flechinha ficou meio fora de posição, mas para pacientes com hipersensibilidade ao metronidazol, a gente pode usar a moxicilina associada ao flavuanato, a clindamicina ou a eritromicina. Nessa ordem, tá? Então, se for hipersensível ao metronidazol, usa a moxicilina com flavuanato, se for alérgico à moxicilina e flavuanato, a clindamicina e se for a clindamicina, a eritromicina. Então, tá na sequência da eleição de escolha, tá? Orientações que a gente deve dar ao paciente em tratamento de rumo. Não ingerir álcool, evitar alimentos condimentados, não utilizar colutórios à base de álcool, aqui eu vou fazer um parênteses, colutórios à base de álcool não devem ser usados em nenhuma situação, tá? Eles agrivem a mucose, então, eu aqui colocaria para todos os casos sempre colutórios sem álcool, tá? E principalmente reforçar a orientação de higiene do tal. A POM é uma doença periodontal severa e de rápida progressão. Ela se caracteriza por extensas áreas de necrose de tecido mole, severa perda do periodonto de inserção, então, aqui já tem o envolvimento do periodonto de inserção, muitas vezes com formação de bolsa periodontal, um começo relativamente rápido, entre dois e três meses. e radiograficamente observam-se áreas de extensa perda óssea. Aí, aqui também, a suscetibilidade a PUM aumenta à medida que o sistema imune fica mais comprometido. e nessa enfermidade a gente tem a presença de eritema na gengiva livre e gengiva inserida, sangramento espontâneo, dor e odor fétil. O tratamento, ele tem por objetivo controlar a evolução da enfermidade e a sintomatologia associada ao quadro agudo. Então, o tratamento é o mesmo realizado para a GUM, só que aqui já se inicia o uso do antibiótico, do antibiótico, antimicrobiano sistêmico, que é o metronidazol, de 8 em 8 horas por 7 dias, desde a primeira consulta. Então, nos casos de GUM só, se houver comprometimento sistêmico e aqui quando houver um quadro de GUM, desde a primeira consulta, já orienta o paciente a utilizar. E a E1, ela é caracterizada por presença de tecido necrótico que ultrapassa a junção muco-gengival. Com grandes áreas de necrótico de tecido mole, pode se estender por mais de 10 milímetros além da linha de gengiva marginal. Com exposição óssea evidente, com sequestros de fragmentos podendo se estender a áreas vestibulares e ou falatinas. O tratamento, ele é realizado em quatro fases. a imediata, onde se realiza o desbridamento mecânico dos tecidos necróticos com irrigação de ovo corridona a 10%, mais a prescrição de antibiótico sistêmico novamente, né, a primeira das ovos em 50, 8, 8 por 7 dias. Na fase 2, ainda na primeira sessão, fase dos chechos com clorexidina 0,12%, ainda indicado na primeira sessão, de 12 em 12 horas por parte do paciente em casa daí. A fase 3, ela é realizada 24 horas após a primeira sessão, para reavaliação da higiene oral e necessidade de debridamento e raspagem e alisamento radicular. Claro, isso se a condição local e a sintomatologia permitiram. Caso contrário, orienta da higiene, o paciente continua fazendo os bochechos e retorna aí 24 horas após a fase 3 para a gente reavaliar e inicia tudo de novo. E a fase 4 é a terapia periodontal de suporte com acompanhamento profissional mensal para o controle da doença e reforços nos cuidados de higiene oral. Agora a gente vai falar um pouquinho dos abscessos que também são muito comuns em urgências periodontais. e a gente vai falar sobre a diferença entre abscesso periodontal e abscesso periodontal. Os dois possuem sintomas e sinais clínicos comuns, o que dificulta o diagnóstico correto. Para que a gente tenha um diagnóstico diferencial entre as lesões periodontais e periodontais, é necessário associar informações coletadas na história clínica, no exame clínico e radiograma. Como importante auxiliar diagnóstico, a radiografia terapical é a primeira escolha e deve ser um dos primeiros exames realizados. Aqui eu sei também que vocês têm uma dificuldade grande, nem todas as unidades têm aparelho de raio-x disponível e as que têm de uma maneira geral não utilizam porque não têm a proteção adequada, e nós temos uma fila de espera gigante para a radiografia, mas enfim, o que a literatura traz é que deve ser um dos primeiros exames realizados. E na análise radiográfica deve-se observar localização e extensão da perda óssea, avaliação da profundidade das restaurações e presença de tratamento endodôntico. E aqui também eu tentei fazer um esqueminha para que vocês vejam a diferença entre um e outro para facilitar um pouco. Então, o abscesso periapical, tá gente? Nossa, estou mal de digitação. Surge como resultado da extensão de uma infecção da polpa para os tecidos periapicais. Já o periodontal, ele é definido como uma coleção purulenta, localizada dentro da parede gengival de uma bolsa periodontal, decorrente de processo inflamatório destrutivo. O abscesso periapical, ele geralmente tem dor com característica pulsátil, constante, localizada e espontânea. Por que que eu coloquei geralmente? Os dois podem ter isso, mas essas características são mais frequentes no periapical. e o abscesso periodontal, de um modo geral também, não que todos sejam assim, as lesões são originadas por doença periodontal crônica e generalizada, com pouca ou nenhuma dor. E quando há, essa dor é pulsátil, difusa e irradiada, mas a gente também pode ter dor difusa e irradiada em pulpites, tá? Então, tem que associar vários fatores aí. O edema pode estar associado, existe o edema no periapical e pode estar associado à mobilidade dentária e em geral são dispersas, tá? As mobilidades dentárias no periapical em geral são dispersas. No abscesso periodontal também a gente tem edema que pode estar associado à mobilidade dentária e aqui geralmente essa mobilidade é aumentada devido à existência prévia de doença periodontal. E no abscesso periodontal, de uma maneira geral, a gente tem a presença de uma acometação avermelhada, lisa e brilhante. No abscesso periapical, a gente tem o espessamento apical do espaço do ligamento periodontal e ou área de reabsorção óssea no periáce. Já no periodontal, a perda óssea ela é angular, se estendendo ao longo da parede radicular em direção ao lápis. Então, aquelas perdas ósseas de uma maneira geral em V. Existem alguns recursos de diferenciação entre um tipo de abscesso e outro. São recursos utilizados. Rastreamento de fístulas, só que esse rastreamento só pode ser realizado quando há cronificação dos abscessos. E aí, nesses casos, ele é o recurso diagnóstico mais eficiente. Ele é realizado com a utilização de cones de buta-percha para determinar a origem da lesão. Então, você insere o cone de buta-percha na fístula e vai entrando e... Oi, perdão, gente. E vai entrando e ele vai definir para a gente a origem do abscesso. Teste de vitalidade pulpar, ele nem sempre é confiável, tá? Porque a gente pode ter um abscesso periodontal com necrose pulpar, tá? Mas, enfim, quando a resposta for positiva, pode-se projitar a hipótese de um abscesso periodontal, uma vez que a conta se encontra com vitalidade. E com resposta negativa, a gente tem como hipótese uma necrose pulpar, indicando um possível o abscesso periodontal, tá? Mas, tem que juntar e dar os avaliar direitinho, tá? Não é só isso que vai definir. Sondagem periodontal, ela deve ser realizada em todas as faces do dente, e nós verificamos aqui se há comunicação da lesão com a margem gengival. Quando há associação a sinais de inflamação gengival, fatores repetitivos de placa e aumento de profundidade clínica de sondagem, há uma maior probabilidade de ser de origem periodontal, tá? E aí, aqui tem, digamos assim, um macetinho que pode ajudar um pouquinho. Quando os defeitos de sondagem são estreitos e difíceis de serem sondados, geralmente, também não é sempre, são de origem endodôntica. E quando os defeitos de sondagem forem largos e fáceis de serem sondados, geralmente são de origem periodontal e isso ocorre por causa da perda de tecido ósseo, tá? Teste de faltação e percussão. Esse não adianta fazer, tá? Ele não tem relevância nenhuma, uma vez que ambas as lesões causam inflamação do ligamento periodontal e edemas, então, a gente não vai sair do lugar, tá? O tratamento desses abscessos vai depender da fase em que se encontra a infecção e aí a gente faz o tratamento realizando a remoção da causa da lesão por tratamento endodôntico, tratamento periodontal, drenagem, antibiótico-terapia ou exodontia. O abscesso peri-epicado é sempre que houver possibilidade de realizar abertura endodôntica, seguida de tratamento endodôntico o mais breve possível. Aqui também eu sei que você tem uma dificuldade gigantesca por causa da gigantesca fila de endodontia, tá? E o tratamento acho que deve ter sido abordado de forma mais minuciosa no amarecimento de endodontia. O abscesso periodontal, o tratamento de urgência é realizado através da drenagem para o alívio da dor, por meio de uma sondagem ao redor da coroa dental, para a localização de detritos e desobstrução da abertura da bolsa, através da remoção de corpos estranhos com o auxílio de curentes. Após esse tratamento de urgência, deve-se realizar a terapia periodontal, tá? Se houver manifestações sistêmicas como linfadenopatia, febre, trismo, celulite, dispineia, falta de apetite, o uso de antibióticos está indicado como coadjuvante à intervenção clínica, tá? E aí, nesse caso, a gente faz a associação de metronidazol 250mg com a mopsicilina 500mg por cerca 10 dias, tá? E pede para o paciente associar ao uso do antinicrobiano bochechos com clorexidina 0,12 ou 0,2% a cada 12 horas por 15 dias. A gente pede para tentar não ultrapassar esses 15 dias, porque a clorexidina ela pode trazer uma redução do paladar, escurecimento, acinzentamento dos dentes, tá? Mas não é proibido, tá? Mas por isso que a gente indica a partir de 15 dias. Gente, eu acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês, eu não, nós tínhamos para apresentar, eu estou falando mas aqui represento o Marco também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida e surgir essa dúvida depois do dia de hoje, por favor, entrem em contato com a gente que a gente vai tentar ajudar.